gente olha o meu bolo olha o meu bolo eu vou tirar ele pessoal boa tarde meus amores tudo bem com vocês espero muito que sim pessoal eu vou mostrar uma receita de um bolo esse bolo foi o primeiro bolo que eu fiz aprendi a fazer na minha vida eu estou dando risada porque saia tão ruim gente as primeiras que eu fiz ficou horrível parece que ficava duro duro seco aí eu fui me aperfeiçoando né gente hoje ele é uma delícia e aí eu fazia ele direto sabe é uma delícia meus amores aqui tá o meu liquidificador e eu vou colocar gente aqui tem a xícola e meia de leite e eu vou colocar três colheres o povo falava que esse bolo é o de três né tudo três três colheres de margarina e aí gente eu vou para esquentar eu coloquei aqui a xícola de açúcar essa xícola cabe no ovo aí eu bato separado por aqui eu pego de um em um para não estragar porque é como aqui as galinhas das botas eu vou colocar lá longe às vezes eu esqueço de pegar aí os ovos ficar ronhos tá ó três ovos uma xícola de de açúcar eu vou colocar bem fininha e aqui tá o leite com a margarina quente tá molho é molho é molho agora eu vou bater os ovos esse liquidificador ó Ele é enjoado, tem que cavar bem, senão ele não vai ficar. Agora eu vou colocar a maisena, a estirca de maisena. Eu vou colocar logo tudo de uma vez, porque já tem tudo de uma vez. Olha pessoal, agora eu vou ralar aqui o limão, vou colocar uma colher de porraial, gente. Esse bolo é maravilhoso, sabe por que, que tem a maisena, ele fica muito fofinho. Eu coloquei a rapinha de limão para dar um gosto de sabor diferente, né? Que parecia que ele está com laranja. Pera aí. Olha pessoal, o bolo já está lá no forno, tá? Eu acho que com 30 minutos ele já está assado. Porque esse forno, pensa um forno bom para assar, gente, rapidinho. Eu vou cortar com essa espátula, gente, porque não arranha, né? A minha forma. Eu passo assim, né? E vou abrindo. Eu tinha outra espátula, mas sumiu. A outra é mais durinha. Essa aqui é muito moleca. Nessa construção. Olha, gente. Olha. Ele fica parecendo pão de lor. Bem assim. Ele não fica seco. Não é seco, não está seco. Fofinho. Parecendo pão de lor. É igual eu te falei. Com a maisena, ele fica assim, bem fofinho. Ó, muito fofinho. Ó. Meus amores, olha. Hum. Muito bom. Gente, para fazer um bolo de aniversário é ótimo. Porque é igual. É igual. Ficou igualzinho com o de lor, viu? Hum. Ele fica molhado. Eu sei. Gente, para... Se vocês gostaram do meu vídeo, vão lá. Ativam a notificação. Deixa um joinha. Se inscreva. Tá bom, meus amores? Tá ótimo o bolo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, beijo. Beijo. Tchau.